Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou aqui na clínica com o doutor Danilo Magnani Bernardi e ele é neuro. E eu vim aqui por motivo de uma pergunta de uma pessoa que passou por um AVC isquêmico leve. Sempre no oferecimento de cooperativa Cicredi, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Então, precisou, está aí. Oftavita, Hospital Oftomológico, doutor Augusto Lignani Neto, doutor Paulo, doutor Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, na Borderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Eu vou ler a pergunta para vocês, assim vocês também ficam sabendo mais ou menos se passou, alguma coisa assim, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, tá bom? Então, esta pessoa tem 79 anos, recém-completado. Eu cuido da minha alimentação, faço exercícios físicos, não tenho pressão alta, eu cuido do colesterol, ela tem plano de colesterol, mas ela procura controlar. E tive um AVC isquêmico leve no domingo de manhã. E está falando um pouquinho enrolado, né? Não totalmente. E a preocupação, eu corro o risco de ter outro? Agora, doutor Danilo, explica. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem. Com relação à pergunta, sim, ela tem o risco de ter outro... Risco grande? Ela deve passar com um colega que atendeu, o médico, né? E tentar investigar a causa desse primeiro AVC. Baseado na causa, a gente sabe esses riscos. Mas, ela citou ali alguns fatores de risco que, assim, louvável da parte dela, o controle que ela faz. Nós sabemos que no AVC isquêmico, o derrame tem dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é o que estoura um vaso na cabeça, né? Um sangramento dentro da cabeça. E o isquêmico é que um coágulo entope um vaso do cérebro, né? Fazendo o dano. Então, ela citou a pressão alta, citou o sedentarismo, tem ainda o sobrepeso. Da dieta, acredito que ela esteja falando da restrição do sódio, do sal, né? Além disso, tem a glicemia, que é o diabetes. Então, ela falou alguns fatores de risco extremamente importantes. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pressão alta controlada já diminui 50% o risco de AVC isquêmico. A pressão alta, mais o colesterol e mais o diabetes, a glicemia controlados, diminui em quase 90%. Mas, não existe o 100%. Então, ela diminuiu bastante o risco. Ela deve ter um outro problema, talvez um problema cardiológico, implicado na situação. Ela vai ter que investigar, mas ela, certamente, se ela não se cuidasse, ela teria tido esse evento numa idade mais precoce. E acontece com os jovens também? Pode. Realmente depende dos fatores de risco. E cada vez mais esses fatores de risco estão... Os jovens estão mais suscetíveis, né? E trazendo AVC numa fase, numa idade mais jovem. Por quê? Por motivos cardíacos? Também. Mas o sedentarismo, o tipo de dieta com muito sóide, colesterol, o sedentarismo e o descuidado na rotina, né? Aquela rotina cansativa, estressante, suscetível ao aumento da pressão, né? Tem o histórico familiar também, a influência genética que ela pode ter nessa situação, que não é modificável. Ela pode ter uma influência em alguns fatores de risco aí que não são modificáveis, né? Mas eu acredito, no caso dela, que ela vai diminuir esse risco. A partir do momento que ela teve esse AVC, esse derrame, ela deve estar usando um remédio antiagregante, né? Um remédio para afinar um pouquinho o sangue. E mais um remédio para o colesterol, para estabilizar as placas. E isso aí já diminui em mais de 20% o risco dela ter um outro. Mas recomendo que ela procure o especialista, né? Para investigar qual foi a causa real, né? A causa principal para trabalhar isso e evitar, diminuir o risco de um novo evento. Como aconteceu com ela, assim, que ela é uma pessoa sozinha? Então não deve deixar mais ela sozinha, mas sim ter companhia. É, o AVC tem uma situação no Brasil, que eu devo salientar, em relação à cultural. Nós temos um tratamento para AVC, que é uma medicação que pode ser aplicada até 4 horas, 4 horas e meio, depois que começou. Ela pode ajudar a dissolver esse coágulo, em alguns casos, e pode melhorar. Uma tendência cultural nossa é ficar esperando, ver se passa, tomar um chazinho, tomar alguma medicação, ver o que acontece. Esse é um tempo perdido, né? E que poderia ter tido uma influência grande. Então, o paciente sozinho ali, talvez tenha que ter um acesso fácil ao SAMU, um acesso fácil, talvez, a um contato com a vizinha, para, num evento, ter um socorro mais rápido. Agora, no caso dela, que foi leve, mesmo assim também é prejudicial? Não deve demorar o atendimento? Sim, não tem como saber se vai ser leve, grave, né? Então, teve um sintoma, perdeu a força, um formigamento muito, um formigamento, uma falta de sensibilidade, num braço, numa perna, num lado do corpo. Você falando isso, eu lembro, ela falou que ela foi levantada da cama e ela caiu porque a perna não aguentou. Uma perna. É, uma dor de cabeça muito forte, uma de início agudo, início súbito, uma dificuldade para falar, uma vertigem, uma tontura muito forte também, que não é acostumado ter, sabe? Então, tem alguns sinais diferentes e o AVC, ele dá essa, assim, é rico, são sinais que fogem de um resfriado, de um quadro habitual que você pode relaxar, né? Então, na iminência de um sinal neurológico, tem que procurar atendimento médico. Agora, quem está por perto também não vai desconfiar que é um AVC, né? Um derrame cerebral, como falam. Então, acho que a partir do momento que a pessoa for tentar falar, que começa a falar enrolado, né? É, não, mas a pessoa vai perceber, né? O próprio paciente vai perceber e ele vai, logo, logo ele, é fácil de identificar, assim. Na presença de um familiar que já conhece a pessoa, reconheceria fácil também a diferença. Agora, num socorro, por exemplo, né? Vamos chamar a Samuda, aí vai para o hospital, vai para o pronto-socorro. Um clínico vai examinar ela e tem que ter um neuro junto ou um clínico geral atende? Não, ela vai. Na emergência, ela vai ser atendida pelo clínico, tá? Mas o nosso município, ele é servido um serviço de especialidade em todos os hospitais. Então, o paciente atendido no hospital, imediatamente a equipe que está de plantão, de clínica, já aciona os especialistas. E já começa todo o trâmite de tratamento, já começa na admissão. O especialista, ele vai corroborar, ele vai, a gente recebe a imagem, se não, que é uma forma bem mais rápida hoje, né? A gente já recebe a imagem e já vai orientando, enquanto a gente não está no local, já vai orientando antes. Mas isso, em qualquer um dos hospitais aqui de Umarama, isso já é feito. Agora, a partir desse momento também, com certeza, já fica internado, já começa a fazer exames como eletro, alguma coisa assim, uma ressonância? Existe um protocolo, um protocolo do Ministério da Saúde. Então, um paciente com suspeita de AVC, ele chega e vai fazer aqueles exames. Ressonância não está incluída nele, inicialmente. Seria um exame de imagem, de emergência, seria uma tomografia, que é um exame mais rápido. Então, você faz a tomografia, diferencia entre o isquêmico e o hemorrágico, e aí vai mudar o protocolo, vai seguir o curso baseado na resposta ali da imagem. A qual é o hemorrágico, doutor? Isso atinge a cabeça toda ou não? Então, tem uma variação grande também. O hemorrágico, basicamente, a gente pode dividir entre intraparenquimatoso, que é no cérebro propriamente dito, que é vinculado à pressão alta, que é a grande maioria. E a hemorragia subaracnoide, que é o termo médico, para aquele sangramento que fica ao redor do cérebro, não dentro dele. Que esse é gerado pelo aneurisma, na maioria das vezes. Todos eles são desastrosos, são catastróficos. Alguns, inclusive, têm a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Mas aí, é individual, depende do volume, depende do tamanho da hemorragia. Você é um neuro muito respeitado. Eu sempre falo que uma vez eu vim aqui para entrevistar ele, tinha gente lá no Mato Grosso, lá de Rondônia. Quando acontece o hemorrágico, por exemplo, a cirurgia é uma cirurgia geralmente de sucesso, a pessoa fica bem ou não? Então, depende das condições que o paciente chegou. Eu digo que o dano maior é feito, no caso do AVC hemorrágico, do derrame hemorrágico, o dano maior já é feito na hora. Então, a cirurgia para o AVC hemorrágico é para a gente conservar a vida, não é para a sequela. Então, a cirurgia é quando o volume é tão grande que vai evoluir, vai falecer com óbito. Então, a gente intervém nesse ponto. As sequelas, elas são definidas no momento que acontece o dano cerebral. Então, a cirurgia não é para a sequela. Então, dependendo da sequela inicial, a manifestação inicial, esse paciente vai ter, mesmo depois da cirurgia, ele vai estar naquelas condições também, aqueles déficits. E aí, a recuperação é uma outra etapa, lenta, e se vai ter uma resposta completa, parcial, depende do dano que foi naquele momento. Então, aí, nós não temos como avaliar isso, ponderar inicialmente. Tem que esperar e ir avaliando de uma forma dinâmica. E a fala, enroladinha? Então, a fala depende da localização do cérebro. O cérebro, ele tem, cada pedacinho dele tem uma função. Tem uma função que tem a ver com a articulação da fala. Então, ela pode estar falando enrolada por um problema ali, nesse ponto, a gente chama de desartria. Ou pode ser uma afasia, que é uma área do cérebro que ele trabalha a linguagem. Então, às vezes, a pessoa não entende o que a gente está falando. Ou ela entende e não sai o que ela quer dizer. Então, aí, eu tenho que avaliar a paciente para dizer qual desses tipos ela vai se encaixar. A imagem pode dar essa sugestão também, mas a análise, a consulta, a análise neurológica que seria mais efetiva. Porque, geralmente, quando as pessoas, pessoa que não é muito comum, né, ter dor de cabeça. Tem pessoas que eu conheço há 60 anos que nunca reclamou de dor de cabeça. E, de repente, reclamam de dor de cabeça. Você acha, doutor, que isso pode ser um sinal? Sim. Uma pessoa, quando chega no consultório, uma pessoa que me fala que tem dor de cabeça há muito tempo. Tem várias vezes ao mês. E é na mesma intensidade, as mesmas características. Isso me deixa muito tranquilo. Agora, uma pessoa que nunca teve dor, ou não tem dor de cabeça há muito tempo. E, de repente, tem uma dor muito intensa. Isso é um mau sinal que pode cursar até com uma hemorragia cerebral. O aneurisma, que é o mais famoso, ele não dói à medida que ele cresce. Ele só dói quando ele estoura. Então, ele não avisa, né, não avisa que vai, que vai, que ele, a presença dele. Só quando ele tem, quando ele estoura. Mas, a pessoa, geralmente, um aneurisma, ele tem um histórico de pressão alta. Então, começa a ter uns picos de pressão alta. Já tem um aviso pra gente de forma indireta, né? Não vai acontecer do nada. O índice de um rompimento, de uma hemorragia sem pressão alta é baixíssimo. Então, se a pessoa controlar a pressão, medir, tá com dor de cabeça muito forte, a pressão tá boa, dá pra dar uma pensada. Mas, o ideal é que uma dor de cabeça diferente do habitual, que ela procura atendimento médico. De preferência, de emergência. Não é marcar consulta, não. Pra semana que vem, alguma coisa assim. É ir pra procurar atendimento. A partir de que momento que podemos considerar uma pressão alta, pra pessoa de idade? Então, o ideal é fazer uma... Cada um saber, conhecer o seu corpo, ver qual que é a sua média, a sua oscilação. Mas, a gente limita em 14, a pressão mais alta, como aceitável. Ai, tô dentro. 12 por 9, 12 por 8, tá ótimo. Tá bom, não tá? Agora, e pros jovens? É mais ou menos isso? É melhor simplificar e fazer o corte em 14 mesmo. É. Porque aumentou um pouquinho, né? Primeiro, aumentou, né? Isso, conforme vão saindo alguns estudos, os protocolos vão tendo algumas variações. Mas, esse nível aí é um nível que a gente já tem experiência e já um respaldo a longo prazo. É melhor manter. Doutor, eu vou deixar você bem à vontade pra você dar aquele recado aí pro pessoal de casa. E também, né? Os cuidados que, muitas vezes, nós não damos importância pra certas dores, né? Sim, sim. Como você citou, aí a dor de cabeça é um sinal que tem que ser investigado. A dor de cabeça, eu já disse em uma outra oportunidade, não deve ser feito automedicação. Você pode cronificar uma dor de cabeça e mascarar uma doença maior. Que geralmente acontece. Sim, sim, exato. É a rotina. Mas o que a ouvinte questionou, na verdade, apesar do que aconteceu com ela, eu ainda acho que o estilo de vida que ela fez, a idade que ela tem, ela teve sucesso. Ela conseguiu minimizar tudo com o que poderia ter acontecido com ela, poderia ter sido mais danoso, sabe? Então, manter aquele mesmo, o que ela sugeriu. Evitar sedentarismo, cuidar da alimentação, né? Diminuir o sal da dieta, cuidar do colesterol, da glicemia, né? O estresse, obviamente, aquilo que nos acompanha. O estresse também top veia, né? Sim. Evitar o tabagismo. Esses cuidados, você já vai diminuir muito a chance de ter um evento tanto isquêmico quanto hemorrágico. Eu não te perguntei, a pessoa que é acometida por um AVC, ela pode continuar fazendo exercício físico? Deve, deve. Não imediatamente, óbvio, né? Ela vai ter um período de reabilitação durante, os primeiros três meses são essenciais, ela vai estar passando, dependendo, é claro, da sequela, né? Com fisioterapia, fono, todos esses cuidados. E à medida que ela vai estabilizando a parte cardiovascular, ela tem que iniciar. Essa é uma medida preventiva, né? Ela vai... Mesmo depois do evento isquêmico, mesmo do ocorrido, ela volta, tem que ter os mesmos cuidados. Então, é um fator protetor, a atividade física, ela vai voltar. É claro que o médico, ele vai avaliar a causa, a parte cardíaca, ver o que aconteceu e liberando conforme o problema, né? É individualizado, mas sim, todo mundo deve ter um grau de atividade física. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente e até a próxima. Amém. Obrigado. Obrigado pelo convite. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio sem manais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma bolada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez nesse dia Diretamente da TVOP, a TV Paranaense, a TV feita por você Hoje nós estamos com a doutora pela primeira vez no programa da Tamires Diretamente de Foz do Iguaçu Que é a doutora Liana Maria Tavares de nós Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamires. Obrigada pelo convite Agora nós vamos falar então desse probleminha de saúde também Tão temido que as mulheres sofrem Eu ouço mais queixa das mulheres Mas eu não sei se é as mulheres que são mais acometidas Ou os homens também, né? Que é a fibromialgia E daí doutora? Fique à vontade, fale para todos Então a fibromialgia é também um tipo de reumatismo Mas não é uma doença autoimune O sintoma central é a dor Dor difusa Que pode começar localizada E depois se expandir Então associada à dor A gente tem também alteração do sono Que também é um sintoma central O paciente pode até dormir Mas acorda muito cansado Acorda como se não tivesse dormido Além disso, alterações, distúrbios do humor A gente vê muito o quê? Sintomas depressivos e de ansiedade Então o que acontece na fibromialgia É um desajuste na região Que percebe o estímulo na pele Então a pessoa tem um estímulo, um abraço Às vezes um toque mais forte E ela já sente aquilo como dor O problema está no sistema nervoso central Na percepção dolorosa Então tudo é visto como dor Então tem um desajuste entre os neurônios Eles não estão conversando bem E por isso o paciente apresenta o quadro Além disso também ele pode apresentar Um quadro de fadiga, de cansaço E realmente é muito mais comum em mulheres Mas pode acontecer em homens também E até em crianças e adolescentes Mas é mais frequente em mulheres Na faixa etária de 30 a 60 anos de idade Mas é sempre importante Fazer o diagnóstico diferencial Então doenças como hipotireoidismo Hiperparatireoidismo Podem simular uma fibromialgia Além disso, doenças autoimunes Como artrite reumatoide, como lúpus Pode vir também A fibromialgia vem associada a essas doenças Entende? Então a fibromialgia pode se associar a outras doenças Então ela pode acontecer sozinha Como ela pode vir junto com outras doenças E tem que fazer diagnóstico diferencial Uma coisa muito importante na fibromialgia A gente não tem um exame Nem laboratorial, nem de sangue, nem de urina Nem de imagem, nem ressonância, nem tomografia Que faça o diagnóstico Então a gente precisa dar conversa com o paciente Que a gente chama de anamnese As queixas Isso A gente colhe toda a história clínica do paciente Tudo que ele já fez E a gente examina Então examinar o paciente Colocar a mão no paciente Examinar completamente É extremamente importante na reumatologia Ainda mais na fibromialgia Os exames são complementares Para a gente até descartar outras doenças Entende? Agora doutora Você está falando assim Eu fico pensando E quem tem o diabetes tipo 1 E a fibromialgia junto? E daí? Fica mais difícil, né? Mas pode acontecer O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também Assim como a artrite reumatoide A fibromialgia não é doença autoimune Então só tem que A gente não achar que tudo é autoimune A fibromialgia não é autoimune É uma doença que acontece Essa sensibilização central Dentro lá do cérebro Então ela não é uma doença psicológica Ela realmente existe Só que o problema dela não está na periferia Então você não vai ver inflamação, né? Juntos Apesar de você sentir muita dor Muita dor na carne Parece que a dor está dentro do osso Tem algumas pacientes que falam Que o osso está podre A carne está podre Está estranho Está dói demais Você aperta a dor Isso Mas a fibromialgia não vai provocar inflamação Não vai provocar artrose Entende? Mas o que acontece? Uma tendinite na mão pode o quê? É piorar a fibromialgia Essa dor crônica aqui na mão Pode piorar a fibromialgia Além disso, uma artrose do joelho não tratada Piora a fibromialgia, né? Então a gente tem que tratar as outras coisas Que o paciente traz também Por isso que é uma visão ampla Do todo, do paciente A gente precisa ter na reumatologia E fatores o quê? Emocionais são gatilhos para a piora da crise O que eu tenho visto muito agora é o quê? Está tendo uma epidemia de dengue Infelizmente na nossa região Então, quem pega dengue E tem fibromialgia Piora o quadro da fibromialgia Entende? E às vezes o paciente tem uma dengue Meio assim, sem muitos sintomas Teve febre um dia, nem percebeu E acha que aquela dor toda é da fibromialgia E às vezes não É da dengue Então nesse momento crítico de dengue Se você está sentindo muitos sintomas no corpo A gente sempre tem que desconfiar Será que não é dengue? Nesse momento Será que não teve dengue agora? Que foi o gatilho para a piora da fibromialgia É isso que o corpo dói todo Porque dói Você tem febre, você tem muita dor de cabeça Isso Mas na fibromialgia não tem febre Mas às vezes o paciente com dengue Tem uma febre muito baixa Não percebeu Sim, sim E aí a dengue é o gatilho Para piorar a fibromialgia E aí o tratamento da fibromialgia É um tratamento que tem que ser multiprofissional Não é só o reumatologista A gente precisa que esse paciente Faça atividade física regularmente Principalmente aeróbica Então bicicleta, caminhada, hidroginástica Só que o paciente sempre me fala assim Ai, comecei a fazer Mas piorou a dor, doutora Então como é que a gente acompanha esse paciente? A atividade física na fibromialgia Ela tem que ser lenta e gradual no início Então você não pode começar uma atividade física muito intensa Ai, vou começar a fazer uma caminhada de uma hora Não vai dar certo Então a gente começa com um limite Um tempo menor E vai progredindo ao longo do tempo Entende? E não é só atividade física A gente tem um tripé de tratamento Atividade física Medicamentos E psicoterapia Principalmente a terapia cognitivo-comportamental Que a gente tem evidência clínica Em relação ao tratamento A gente usa como classe de medicações Principalmente os antidepressivos Mesmo se o paciente não tenha sintoma depressivo Por quê? Antidepressivo é capaz de melhorar essa conversa entre os neurônios Lembra que eu falei que o problema está na conversa aqui dos neurônios? Ele melhora essa conversa A percepção dolorosa diminui E a atividade física, o que ela faz? Ela age lá dentro do cérebro Melhora a conversa E por que da psicoterapia? Porque a gente já sabe que os gatilhos emocionais Eles são fatores de piora, de crise Agora, doutor, natação é bom? É maravilhoso É uma atividade aeróbica Ajuda bastante pra quem gosta, né? A questão toda que eu sempre falo Tem que gostar do que está fazendo Preferencialmente Porque aí você diminui as chances de você não ir Mas se você não gostar de nada Tem que fazer assim mesmo Sim, verdade Porque a hidroginástica Eu acho que ajuda bastante também Porque absorve os impactos Do seu exercício na água Pois tem muitos aparelhos também na água Que te ajuda Eu gosto de fazer isso em casa Faço sozinha, né? Mas eu gosto A gente se sente tão bem depois Muito bom Só que dá fome depois, né? Dá muita fome É o problema, né? Igual maçã A gente come maçã pra passar a fome Dá fome Dá fome Então, assim A hidroginástica é muito bom Por quê? Principalmente nesse paciente Que ela tem uma artrose de joelho, por exemplo Lembra que eu falei que a artrose de joelho É um problema no paciente com fibromialgia Porque ele vai ser gatilho de piora da fibromialgia Essa dor crônica persistente nesse joelho E vai diminuir a capacidade dela fazer atividade física Porque dói o joelho Então, na água é muito bom Porque não tem o impacto Nem inoculante e nem depois Mas a água, de preferencialmente, quente, aquecida Porque a água fria faz o quê? Contratura muscular e vai sentir mais dor Hoje a fibromialgia resolveu me atacar O que fazer, doutora? Então, primeiro o diagnóstico A gente precisa do diagnóstico Então se você tem Para ter certeza do que tem Sim, para a gente tratar direito E tratar direitinho Se você tem dor difusa pelo corpo Há mais de três meses Alteração do sono Alteração do humor Fadiga Que esse cansaço que não melhora Procure atendimento Preferencialmente o reumatologista Para a gente tratar esse paciente E é muito importante a educação e saúde Então, a família tem que saber da doença Não achar que é problema psicológico Porque isso é muito difícil para o paciente Achar que Ah, é coisa da minha cabeça Eu inventei isso E não é verdade É uma doença de fato E tem tratamento Bom, eu quero te agradecer Muito obrigada Que Deus abençoe a sua vida Obrigada O seu trabalho E manda um beijão para o seu filho Pode deixar O modelo Bom, gente Eu vou ficando por aqui A qualquer momento eu volto Com mais um especialista Mais um profissional da saúde Deixando o seu recado E claro Deixando vocês um pouquinho mais cientes Às vezes Do que você está sentindo Aqueles sintomas, né Beijo grande Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau Oi, gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança no Sicred Que é premiado Tem sorteio semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Para participar é simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar E aí